Vereador Beltrão, me permite só um ganchinho? Eu faço questão, vereador Friça. Eu só vou ler o último artigo do nosso projeto de lei, vereador Renato, até para que o Vassari entenda. E eu não estou lhe tirando aqui o direito de votar politicamente, em nenhum momento falei isso. Votei politicamente, muitas vezes você iria ter razão, acompanhando o meu governo, obviamente. O problema todo é que esse decreto, ele não tem base legal para colocar a decisão do prefeito. A partir da lei, no artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias, a partir da sua publicação. Aí sim nós temos uma base legal para dar sustentação a esse decreto que é de autoria do prefeito, porque o José Ferreira me disse que é de 2018, eu não tinha conhecimento. Então, o prefeito terá 60 dias para regulamentar, e aí sim colocar algumas dessas situações que o Vassari colocou aí. Então, nesse sentido, só faço esse registro. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Friça. Bom, primeiro eu quero cumprimentar aqui os autores, pelo excelente projeto que já foi aprovado por essa casa, que vem pacificar, vem regulamentar uma atividade que é importante, que é dos nossos artistas, na rua, que é a rua do povo. Então, nós sabemos que há uma clara intenção do Executivo em obstaculizar e querer selecionar o que o Executivo entende que pode se manifestar ou não. Então, é uma forma de dificultar a intenção do Executivo quando fez o decreto. Existe uma coisa chamada hierarquia das leis. O decreto é inferior à lei. Se existe um decreto que visa regulamentar e nós estamos propondo uma lei, melhor. A lei sempre vai ter mais legitimidade do que o decreto, até porque essa casa é eleita para legislar. Então, o primeiro aspecto é positivo. O segundo ingrediente político que eu quero trazer, mesmo que, eventualmente, essa casa tenha se dividido na votação, é óbvio que os sinais da PGM em represália a rejeição dos honorários circunbenciais têm sido vistos nos vetos. Porque esse veto não está alegando alguma questão formal, inconstitucional, mas interesse público. Quando que essa casa não vai poder legislar uma matéria dessa forma? Então, por todo exposto, essa casa, novamente, precisa dar um sinal para o senhor prefeito de que ele não é um ditador e que essa lei é saudável para a nossa comunidade. Ela vem dar uma segurança jurídica para que quem vai fazer um evento lá na rua não tenha que ficar à mercê da vontade do prefeito. Possa ter liberdade em um Estado republicano. Porque agora, para fazer um evento em Caxias, tem que ela beijar a mão do prefeito. Aí, se ele gostar, facilita. Se não gostar, tem o decreto dele. Então, senhor presidente, em um momento oportuno, voto pela rejeição ao veto. Vereador, Denise.